O que é isso cara? Morre! O que é isso cara? Morre! O que é isso cara? Come geral! Ae! Me comendo! Ai caralho beleza! Mano é o seguinte, tamo aqui com um vídeo um pouco diferente. Hoje é diferente tá? Mas antes já chega deixando seu like tá? Pra marcar presença nesse vídeo. Eu sumi mas eu voltei. Eu voltei agora pra ficar. Tamo aqui com o Zói caralho. Pra fazer um desafio meu irmão. Coisa que eu nunca fiz. Então mano olha já vi que tem muitos desafios aqui ó. Tem alguns feitos? Tem? Por que? Porque eu fazia e não sabia que tinha que fazer. Então eu fazia. Ah agora eu entendi. Ó esse aqui é a rádio. Como meu irmão? Então vamos tentar isso aqui ó. Onda explosiva. Eliminar cinco oponentes com explosivos. Eu já eliminei dois de cinco. Não sei como mas eu fiz. Será que o explosivo que eles falam é a carga explosiva? Ou a C4 também conta? Eu vou tentar pegar um cara na C4 velho. Caraca. Sério que você deu esse vacilo cara? Tinha um maluco me marcando ali velho. Ele tava ali na hora com a minha cara e não conseguiu me matar. Otário. Tô matando a C4 aqui ó. Fusei eu! Puta merda eu dei mole velho. E ó uma pausa aqui mano. Agradecer vocês pelo feedback do último vídeo que eu postei. Faz 400 likes. Muito obrigado tá? Não esperava tudo isso. Talvez agora dê certo a C4 aqui né mano? Vai filhão! Não deu muito certo não né? Eu tô muito lascado. Pô na moral alguém me ajuda aqui velho. Aqui em cima de mim me ajuda galera. Tá quieto demais. Eu não te explodi mas eu te como na doze seu safado. Caraca. Quase que eu tenho uma pedra ali dentro. Armadilha na passagem. Afastar da área. Vem seu safado. Desça. Covarde. Olha que corno vai dronar. Quebra seu drone safado. Eu juro que ele tá aqui ó. Tá aqui ó. Vou acompanhar o indivíduo. Desça. Ai desce. Eu sei que você quer descer. Meu Deus. Que medo. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Que é o zóio. Caralho. Olha olha olha. Aquilo ali eu peguei uma granada ó. Ó ó ó ó ó ó ó. Safa Jones, mano Despertei uma granada, mano Tem um cara ali, mano, eu vou pegar ele Sexta Caraca, mano, morre, mano Não tem mais granada, mano Vou pegar na mareda, então, caralho Vou entrar aqui na manhã, devagarinho É devagar Passa, moleca, passa se tu é macho Opa Errou 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 Mas é o seguinte, nós vamos pegar um cara na bomba, mano Nós temos que pegar, nós temos que cumprir o desafio do jogo, galera Se não, não me chamam e ligam o R6 Toma uma ali Parando a distração Caraca de ferro, mano, que eu calculei isso aí Eu calculei, mano, foi muito calculado Coitado O cara vem seco na C4 Bora ver esses contas, né, mano Vambora depois ver se a C4 conta o desafio lá Bora lá, mano, o objetivo é bomba, mano O objetivo tá com a bomba nos caras Ui Que bonito, sai daí, sai daí, sai daí, montanha Sai, montanha Filha da puta, mano Caralho, você é foda Eu tô malzão, velho, malzão, malzão Espercei minha granada, minha última granada, velho E agora, como é que eu vou explodir os caras Será que aquilo com o cara lá vai contar, velho? Aquilo com o cara do amigo Eu tava com dois Fiquei com três, com aquela C4 Se eu tiver com quatro aí, falta um só, hein Nossa, é um desperdício uma granada assim mesmo Opa Ai, tá lá no fudinho, ó Vou cozinhar e vou lançar nele, hein Perdi a granada de novo, velho Ah, só plantar, né, filho Mas olha, o Fuzzy vai me matar, velho Meu Deus, me ajuda, Fuzzy Tá aqui, tá aqui, tá aqui Como é que ele me viu? Oh, me mandou pelo pé, que covarde, velho Bora ver se o desafio da bomba funcionou, guys Ó, três de cinco, a C4 funcionou Vamos tentar esses dois aí, velho Que perigo Não se brinca, não se brinca Pum, 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 pum Já estou preparado Com a minha C4 E eu perdi a C4 E aí, caralho Que desafio concluído, mano Esse aqui foi concluído, velho Deixa eu ver um novo aqui pra gente fazer Nossa, esse aqui vai ser comédia, mano Rajada de tiros Ele mini 20 o pneu Ele mini 20 oponentes com SMGs E, caralho, SMG vai ser complicado, meu Beleza, vambora tentar essa porra Deixa eu ver quem tem SMG aqui Caraca, ele lascou, mano Essa mulher aqui tem SMG, né SMG Isso é um SMG, não é? É um SMG Não, você é burro, cara Que loucura E fora que eu acho que ainda tem mais um desafio Que é, 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 é Atira a distância A gente pode tentar com ela também Bora lá, velho Aqui, ó Primeiro tiro aqui, ó A distância, ó Caraca, filho Opa Um rombo ali, mano Caraca, caraca Passou um maluco ali atrás E passou um aqui Como é que tá zoom? É B É, alguém da cara Pelo amor de Deus Carregar o trem aqui Opa Caraca, derrubei o maluquei Ih, acabei com ele Cabei, acabei Será que se tiver chance Você encontrou, mano? Opa Ops What? Ah, eu tinha derrubado um cara, mano Eu já tinha derrubado um outro, velho Vou de SMG um pouquinho, né, mano? Pra gente pegar umas kills também de SMG Que ela precisa Puta merda, mas aí ele pegou de SMG, né, velho? Pô, na moral, matar os cara de SMG Vai ser difícil, hein, velho? Cê é doido, mano Como é que segura esse negócio, Salek? Refundo dos arregadores Caraca, eu matei um cara, mano Matei mais um Meu Deus, mano, é muito difícil segurar esse negócio, velho Ui Que isso, mano? Que horror Meu Deus, ele é mais que arma ruim Armadilha na passagem Afastada da área de explosão Isso aqui deve entrar com um maluco Coitado, mano Tô por baixo, vou dar a volta neles e pegar esse por trás Só ir abaixadinho aqui agora que ninguém me ouve Ui Ô, cê é doido, é muito bom fazer desafio, mano Fazer mais desafio, moleque Mano, eu acordei, eu fiz errado, velho SMG Não é SMG não, velho Porque ainda tá sete Me tapeado, velho Defenda a localização das bombas Defenda a localização das bombas É, meu pai Ah 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 Ah